Índia Ateliê Arte Reborn. Hoje nós vamos aprender a fazer esses porvinhos, para vocês enviarem com seus bebês reborn, tá bom? Eles têm um cheirinho, que no final do vídeo eu dou a dica de como fazer o cheirinho, tá bom? Aí vocês enviam, olha que bonitinho. Ó, tem na versão menino e na versão menina, tá? Vamos, já já, volto com os materiais. Para fazer os nossos porvinhos, nós vamos precisar linha, linha Anne da cor de preferência. Uma agulha número 2, certo? Tesoura. Olha que porta tesoura bonitinho, depois eu posso até ensinar a vocês. A tesoura, certo? Um fiapinho de linha preta, que é para sobrancelhas. Um fiapinho, ó, um pouquinho só de linha vermelha, para fazer a boca. Deixa eu pegar aqui. Se for uma menina, enfeitinhos, certo? Pode ser assim, pode ser florzinhas, ó, certo? Pode ser a florzinha pura, sem a folhinha, tá bom? Pode ser um lacinho assim, ou um lacinho assim. Aí vocês escolhem o enfeite, se for menina. Se for menino, uma gravatinha. Ó, eu faço e vou guardando, tá vendo? Uma gravatinha. Hoje a gente vai fazer uma menininha, certo? Aqui o olho, ó, o menino tá de olho número 10. Esse olhinho aqui. E a menina tá de olho número 12. Ó, tem uma pequena diferença. Aí vocês escolhem o tamanho do olho de vocês. Cola, eu tô colando o olho com a cola de isopoe EVA. E o lacinho também, tá vendo? A gravatinha. Tô colando com essa cola. Uma agulha pra gente fazer os arremates, tá bom? Vamos iniciar nosso trabalho. Eu tô sem gravar esses dias. Tem dia que tá bem, tem dia que não tá. Vamos lá. Vamos fazer, ó. ó, eu vou deixar aqui, ó, em 50 centímetros. E vou começar a fazer o meu anel mágico aqui, ó. Deixei 50 centímetros. Tá sobrando aqui, ó. Depois vocês vão entender por quê. Aqui no meu anel mágico, ó. Cheguei aqui, fiz o meu ponto alto. É, ó. Aí vou fazer um, dois, três. Que é a altura do meu ponto alto. Vou voltar aqui dentro e vou fazer, ó, ponto alto. Dezoito pontos altos aqui dentro do meu anel mágico. Vou fazer dezessete e volto com vocês pra fazer o último com arremate, tá bom? Aqui, ó. Fiz dezessete. No dezoito, eu puxo aqui. Não precisa puxar muito, ó. Puxo aqui. Vou fazer o meu número dezoito. Eu faço aqui. aqui. Já venho prendendo esse, ó. Prendi um. Vou pra lá, pra trás, ó. Prendi dois. Ele vai ficar lá atrás. Aí eu venho aqui, na minha terceira correntinha do início, e faço um ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir, ó. Um, dois, três correntinhas. No mesmo lugar, eu faço outro ponto alto. Ou seja, um aumento. Aí, no próximo. Que o meu próximo não tá lá, não. Meu próximo tá aqui, ó. Senão, vai dar diferença. Espera aí, ainda que eu pego ele aqui. Pegando as duas as duas alcinhas. Um ponto alto. Um aumento, um ponto alto. Aí, aqui, essa carreira vai ser um aumento, que são dois juntos. E um ponto alto. Tá bom? Um aumento e um ponto alto. Vou fazer minha carreira aqui e já volto com vocês. Carreira de aumento e ponto alto. Ó, cheguei no finalzinho aqui com um. Aí, eu vou fazer assim, ó. Pra não ficar nenhum buraquinho no final. Aqui, eu pego na base desse. E faço um ponto alto. Aí, ao invés de eu fechar na terceira correntinha aqui, eu venho nas duas primeiras argolinhas, ó. E faço. Aqui, ó. Terminei a terceira carreira. Tão vendo? Aí, eu vou iniciar a quarta carreira, ó. Aqui, foi 18. Aqui, um ponto alto. Sozinho e um aumento. Aqui, eu fiz uma toda sem aumento nem diminuições. Agora, eu vou pra essa daqui, ó. Uma, duas, três. Essa é um ponto alto em cada ponto alto. Em cada ponto de base. Eu vou fazer só uns três ou quatro pontinhos aqui, ó. E vou dar uma paradinha. Nessa daqui. Eu pego o marcadorzinho pra ele não correr o risco da gente perder esse pontinho. E agora, o que é que eu vou fazer? Lembra daquela que eu deixei aqui, ó. Aquele pedaço que eu deixei. Eu vou agora caminhar com ele, ó. Até aqui. Tão vendo, ó? Aqui. Ó. Ó. E aqui. Eu vou iniciar. Aqui. Vou fazer 28 correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer as minhas aqui e já volto. Aqui, ó. Fiz as 28 correntinhas. Ó. Vem aqui desse outro lado. Tá vendo, ó? Ó. Vem aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu faço. E aí, ó. Eu pego aqui. Às vezes não tá tão fácil. Pego nos dois, ó. Dou uma laçada. Pego. De novo. Dou outra laçada. E aqui, ó. Arremato. Esse fio aqui eu não preciso deixar tão grande. Posso deixar aqui, ó. Que ele vai ficar por dentro. Aí, o que é que eu faço? Pego, ó. Pego a minha agulha. Aqui ao direito. Aqui é o avesso. Aí, pego a minha agulha. Puxo essa cordinha pra cá. E aqui a gente já tem a cordinha. Eu achei mais fácil fazer assim. Aqui agora a gente continua. A gente vai fazer até a sexta carreira. Ponto alto. Sobre ponto alto. Vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três. Tô na quarta. Quinta e sexta. E volto com vocês. Aqui, ó. Fiz seis voltas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, seis. Aqui na sétima volta a gente vai fazer reduções, ó. Uma, duas. No mesmo lugar, volto. Já fiz uma redução. No outro. Ó como é que reduz. Uma. Deixa as alcinhas na agulha. Volta. Ó. Quando tiver três alcinhas, tira todas de vez. Ó. Fazer devagar. Um pontinho. Ó. Deixa duas alcinhas. Ó. Puxa uma vez. Tem três alcinhas. Tira as três de vez. Vou fazer todas as minhas reduções aqui e já volto com vocês. Ó. Voltando aqui. Às vezes a última não coincide, ó. Com a redução. Aí eu venho aqui. Embaixo. Fecho a redução. E aí, peraí. Ô, gente. Desculpa aí. Foi meu menino aqui. Que deu uma crise de alegria. Tá vendo? Aí aqui eu fiz as reduções. Tá vendo? Eu esqueci de falar pra vocês sobre... Cadê? Na lista de materiais. A fibra. Pode ser fibra. Ó. Ou pode ser algodão também. Certo? Aí aqui a gente coloca a fibra. Na quantidade que a gente quiser. Porque se a gente deixar pra colocar depois, vai ficar mais difícil pra colocar. Aí, ó. Colocou. Eu não preciso encher muito, não. Acho que aqui tá bom. Bom. Depois que nós enchemos aqui, tá vendo? Aí a gente vai pra última carreirinha daqui da base, ó. Um, dois, três. Vai fazer ponto alto sobre cada ponto alto, ó. Aqui não tem... Desculpa. Às vezes eu faço rápido. Aqui não tem segredo. Vou fazer os meus aqui ponto alto sobre ponto alto. E já volto com vocês. Olha, gente. Terminei aqui a última carreirinha. Pego aqui. Fechei. Aí eu observo se eu quero mais um pouquinho de manta. Se eu achar que tá pouco, aqui eu vou e boto mais um pouquinho, ó. Mas observem que aqui o buraquinho é menor, então vai ter mais dificuldade. Certo? Por isso que eu coloco antes, ó. Coloca mais um pouquinho. Pra mim aqui tá bom. Certo? Aí agora a gente vai fazer os tentáculosinhos. Como é que eu faço? Ó. Esse primeiro eu vou fazer vinte correntinhas. Todos eles aqui a gente só vai fazer pegando a alcinha da frente. Ó. Vou passar pra ela aqui, ó. Passei pra alcinha da frente. E vou iniciar vinte correntinhas aqui. Vou fazer as minhas e já volto com vocês. Bom. Fiz minhas vinte correntinhas. Eu faço mais uma pra subir. Ó. Dou uma laçadinha e volto fazendo dois meio pontos altos, ó. Fiz um, dois em cada correntinha, ó. Meio pontos altos. Dou a laçada, puxo os três de vez. Venho pra próxima correntinha, ó. Meio ponto alto. Outro meio ponto alto na mesma correntinha. Vou pra próxima correntinha, ó. Meio ponto alto. Depois, mais meio ponto alto. Ó. Cada correntinha, ó. Meio ponto alto. Alto, desculpe. Outro meio ponto alto. E assim, eu vou fazer todas as minhas correntinhas até chegar lá na frente e já volto com vocês, tá? Aqui, ó, gente. Fiz o tentáculozinho. Se não tiver enrolando, é só vocês fazerem assim que ele enrola. Aí, aqui, ó. Eu vou pegar só a alcinha da frente. Eu vou pular um, ó. O próximo é esse. Eu vou nesse aqui, ó. Pulei. Deixa eu baixar pra poder focar. E aqui, prendi. Nesse, eu não vou fazer. Eu venho mais um. Ó. Ponto baixíssimo. E aqui, eu faço minhas vinte correntinhas de novo. Dois, três. Vou fazer as vinte correntinhas. Volto fazendo com vocês já já. Olha, gente. Fiz as vinte correntinhas. Só mais uma vez aqui pra vocês relembrar, ó. Uma correntinha pra subir. Dua laçada. Venho aqui, ó. Na primeira correntinha, ó. Meio ponto alto. Dois meio pontos altos. Em cada correntinha dessa, ó. Próxima correntinha, ó. Meio ponto alto. Meio ponto alto, ó. Em cada correntinha, eu vou fazer dois meios pontos altos. Se vocês quiserem fazer mais fininho, faz com ponto baixo. Mas eu gosto com meio ponto alto, ó. Meio ponto alto é assim. Tiro os três de vez. Dá a laçadinha e tiro os três de vez. Vou fazer mais esse tentáculo aqui. Volto lá no finalzinho pra relembrar como prender. Olha, gente. O segundo aqui, às vezes, não vai. Aí, a gente faz assim, ó. Ele enrola. Aí, vamos aqui lembrar, ó. Tava fazendo nessa. Nessa aqui, eu venho. No próximo, eu venho. Só pegando a... Tem duas argolinhas, ó. Uma de dentro, uma de fora. A gente vai pegar só a de fora, porque a de dentro a gente vai fechar depois. Aí, aqui, ó. O próximo. Eu faço com ponto baixíssimo. E caminho mais um, ó. No próximo ponto baixíssimo. Não faço na sequência, não. Tá certo? Aí, eu vou fazer assim até o final e volto com vocês. Aqui, eu já venho fazendo minhas 20 correntinhas. Vou fazer até o final e volto com vocês. Olha, gente. Fiz os tentáculosinhos. Esse é o último. Às vezes, dá seis. Às vezes, dá sete tentáculos. Aqui, ó. A gente vem aqui. E... Prende aqui. Sempre na parte da frente. Aqui, se quiser, faria mais um, ó. Se quiser. Tá? Mas, acho que sete tá bom. Aqui, a gente vai deixar um... Uma ponta. Considerável. Meu menino hoje tá na empolgação, que só. Ó. Mas, graças a Deus. Melhor assim do que triste. Aí, agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma agulha. Eu peguei até essa mais grossa. Mas, poderia ser a mais fina. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. A parte que a gente fez. Ó. São sete tentáculos. Às vezes, seis. Às vezes, sete. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? As argolinhas que ficaram por dentro, ó. Agora, a gente vai vindo. Pegando essas argolinhas. Ó. Que ficaram por dentro. Prestando atenção pra essa linha não passar por trás. Ó. Vem aqui. Pego mais duas. Deixa eu botar aqui. Ó. Pego mais duas. Ó. Pra ela não pegar um tentáculozinho. Pode ir fazendo assim. Se quiser. Podem segurar aqui os tentáculozinhos. Ó. Ó. Vou passar. Ó. Já passei nessas. Vamos lá. Agora, escureceu aqui. Ó. Vou fazer até o finalzinho aqui. Volto com vocês. Ó. Já enganchou. E um aqui. Só tem um pouquinho de paciência que vai. Ó. Já foi fechando. Ó. 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 Aqui, mais duas. Eles engancham nos... Ó. Já tá fechando. E aqui no finalzinho. Fecho mais duas. Ó. Aí, aqui, eu já vou fechando assim. Ó. Tá? Fecho aqui. Fecho ali. Fecho ele todinho aqui. Pera aí, ainda que eu volto com vocês. Aqui, ó. Ó, meu querido. Fechamos quase todos aqui. Aí, depois, a gente dá o quê? Uns dois nozinhos, ó. Pra fechar bem. Certo? Pegando aqui. Fechei. Aí, aqui, a gente bota ela pra lá. Cadê a parte de trás? Eu gosto de fazer assim, ó. Pra arrematar. Aqui, ó. A parte de trás. Aí, eu boto pra cima. Ó, já peguei uma alcinha aqui. Tem que prestar atenção. Que essas tentáculosinhas são danadas. Ó. Botei pra cima. Volto no mesmo buraquinho. Ó. E coloco pra baixo. De novo. Ó. E aqui, eu venho. E corto bem rente. Certo? E o nosso polvinho. Eu, ó. A gente observa aqui onde ficou a nossa... A nossa costurinha. A gente bota pra trás. Essa aqui vai ser a parte da frente. Aí, a gente escolhe os olhinhos. Vou fazer uma menininha de olho menor. Vixe. Dois olhinhos. Esses olhinhos, a gente acha em armarinho. Vou botar os olhinhos. E vou esperar secar um pouquinho. E aí, volto fazendo os outros enfeites com vocês. O olhinho é só... Grudar uma colinha aqui. Vem aqui. Escolhe se quer mais pra baixo. Se quer mais pra cima. Eu vou botar aqui. Ó. Aqui e aqui. Tá vendo? Pronto. Vou esperar secar. Neste instante eu volto ensinando os outros detalhes. Deixa eu ver aqui. Já posso botar... Não. Vou esperar. No finalzinho eu boto a florzinha. Já volto com vocês. Espero secar. Ó. Agora eu vou fazer a parte da sobrancelha. Certo? Com a linha preta. E eu venho aqui por trás. Deixa eu escolher um lugar que esteja aberto. Pra na hora que der o nó. Aí, escolho aqui, ó. Eu vou fazer essa... Essa... Aqui, ó. Escolhi um lugar aqui central. Ó. Acabou que eu soltei e foi tudo. Não pode puxar tudo, não. Que a ponta tem que ficar lá pra gente fazer o arremate. Ó. Aqui. Aí, eu puxo aqui, ó. Vejo onde eu quero. Venho aqui. Deixa eu ver se ficou legal. Ó. Faço a sobrancelha assim. Esse tá pegando aqui. Aí, a gente pega aqui, ó. Tenta tirar aqui atrás, ó. No mesmo lugar que a gente... Fez. Deixa eu ver se ficou boa. Ó. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Aqui, a gente vem... Dá dois nozinhos. Ó. Dois nozinhos. Deixa eu tirar o água daqui. Dois nozinhos. Corta, ó. Aqui no mesmo tamanho. Ó. Cortou no mesmo tamanho. Coloca na agulha. E aqui, ó. Pra esconder o nozinho. No mesmo lugar que tava o nó. E puxa. Cá pra baixo. Deixa eu ver agora. Aí. Pronto. Aí, aqui já tá. Certinho. Se ficar... Aí, tá linda a sobrancelha. E aqui embaixo, a gente vem... Puxa um pouquinho. Corta a rente. Porque aí, depois, ele fica lá dentro, a pontinha. Pronto. Agora, vamos fazer a boquinha. A boquinha, a gente faz assim, ó. Pega um pedaço de linha vermelha. Ó. Tá vendo? Pega as duas pontas. Deixa eu mostrar. Pega as duas pontas. Coloca aqui junto. Ó. Tá vendo? Aí, eu venho aqui. Onde é que eu quero a boquinha? Aqui ou cá embaixo? A boquinha aqui. Aí, ó. Entre um olho e o outro. Faço isso. Ó. Pego a agulha. Passo por aqui. E já fiz a boquinha. Aí, eu venho aqui. Boto aqui. E aqui, agora, eu vou fazer aquela mesma coisa. Ó. Dois nozinhos. Dois. Se apertar muito, puxa de lado à frente. Então, dois nozinhos. Volto. Depois que eu dei dois nozinhos aqui atrás. Coloco novamente na agulha. No mesmo lugar que eu saí aqui, eu entro. E vou sair aqui embaixo. Ó. E a boquinha já tá pronta. Tá vendo? Aí, aqui embaixo. Eu puxo um pouquinho. Corto. Cuidado pra não cortar os outros. Aí, quando solta, já não tem nada. Ó. Não fica nada aqui. Aí, a boquinha já foi feita. Agora, nós vamos fazer... Vou colocar isso aqui em cima. Ó. O enfeite, como eu disse a vocês, vocês escolhem. Mas, eu acho que esse tá bonitinho. Vamos lá. Com a cola. Cola de isopor. Eu colo... Pode ser cola quente, cola de isopor. Cola pra artesanato. Aquela, né? Universal. Eu venho aqui, faço o enfeite assim. Olha, gente. Como ficou fofo esse. Agora, eu vou dar uma sugestão a vocês. Aqui é quem quiser. Ó. Eu vou fazer assim. Eu vou pegar um pouquinho de perfume. Né? Daqui. Ó. Eu deixo uma... Uma dessa sempre separada pra botar perfume. Vou pegar um pouquinho de perfume. Ó. Aqui, criança, nem pensar. É só adulto. Uma agulha. Uma seringa que você tem em casa. Ó. E boto lá no centro. Por quê? Porque se eu botar cá, pode manchar. Certo? Aí, eu faço assim. Deixa eu botar no outro também. Pra ficar cheiroso. Né, mãe? Aqui, ó. Aí, essa daqui sempre vai ficar pra perfume. Pode até anotar aqui. Bota aqui, ó. Perfume. Que aí você já sabe que esse é do perfume. Aí, eles ficam cheirosinhos. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Deixa eu ver se tem uma mensagenzinha pra gente aqui. Pra gente não perder o hábito. Um dos caminhos que podemos traçar em busca de harmonia e equilíbrio é o da meditação. Quem falou essa frase é eu mesmo, quando ensinava pros meus alunos. Tá? Fiquem em paz. Beijos de luz. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.